Isso aqui ó, vamos lá, Action, mandou aqui, pergunta pro Tássio por que ele se afastou do JC, do João Caetano, e se eles estão brigados ou estão amigos ainda. É, a gente grava até hoje, normal, é que tipo assim, agora todo mundo foi pra um lado, né, tipo assim, a Pathy tá gravando em Curitiba, a Bia tem as meninas dela, o João tem a turma dele, eu tenho a minha turma agora, tipo, uma hora ou outra você tem que mudar o ciclo, né, querendo ou não. Cada um vai seguindo o seu rumo, né. A gente é muito amigo ainda até hoje, a gente tá marcando viagem pro fim do ano, mas não grava sempre. Vocês querem passar o fim do ano, já sabe ou não? Ah, é que não dá pra acompanhar ele, né? Não. Muito dinheiro, né? Ele tá querendo ir pra onde? Ele quer ir pra Finlândia? Finlândia, Dubai. Finlândia, só que daí ele já mandou o hotel, o hotel de 25 mil. Não, mandaram um cruzeiro de 100 mil, cada um. É, cruzeiro de 100 mil. Cada pessoa. Eu e ela falaram, vamos fazer um cruzeiro, né, da gente tá vindo, pô. Tudo incluso, né. Nordeste, né, 15 mil os dois, ele mandou uns 100 mil. Aí a gente já mandou, nossa, top. Legal esse. Deixa pro ano que vem. É, melhor não. Olha, o João mandou um spray chat e falou, pede o Ricardinho falar mais do pingue-pongue. O que você tem a falar mais do pingue-pongue? Eu amassa qualquer um. Você amassa qualquer um? Menos o Anthony, mãozinha. Ele é absurdamente ruim. Tem um menino que não tem braço de Londrina, não tem nenhuma das mãos, e ele amassa todo mundo. No pingue-pongue. No pingue-pongue. Mas ele vai com a roquete onde? É, ele tem dedo, né, tipo, uns dois dedos. Ele tem uns três dedos assim. Ele segura só com os dedos. Ele tem um punho, né. É a massa. Não tem nada. Ah, ele não tem a mão, ele tem o punho e os dedos. Só o punho. Ele pega os... Não, e tipo, o cotovelo dele é dois centímetros da mão. E ele joga bem. Ele amassa. Caraca, ó. Caraca, ele jogando também, ó. Tácio sempre será calvo, não importa o implante. Parou. Pergunta pro Ricardinho. Miguel falou, pergunta pro Ricardinho se ele realmente for ser amigo do Miguel e do Heitor. E aí, fala aí. Agora eu quero saber. Aconteceu, mano. Por que os caras chegam e dá em cima... Ele ficou puto porque um dos melhores amigos dele deu em cima da irmã dele. Tá errado? Não. Não, nem um pouco. Vai pegar meu irmão caralho. Não pode pegar sua irmã. Eu não acho. E se sua irmã quisesse? Eu prefiro que a minha irmã fique com um amigo meu que eu confio. Do que com um inimigo, do que com uma pessoa que eu não conheça. Você acha que seu irmão nunca vai casar com ninguém? Eu acho que o Ricardinho se precipitou nessa. Minha irmã namora, caralho. Ah, mas daí que tinha que ficar bravo é o namorado dela, não você? Ah, mas ele não é bom, não. Por que você acha que seu irmão não sabe se defender? Sei, mas pegar irmã de amigo não dá, né? Se ele diz, né? Por que você acha que não? Porque não. E se você... E a Maitê tem irmão? Não sei. E a Aninha? Não. Não? E se um dia você se apaixonar por uma menina que tem irmão? E você conhecer o irmão? Você vai fazer o quê? Ué, mas eu não vou ser amigo do irmão dela? Não. Você vai ser inimigo? Não. Você quer que a família venha um inferno? Não. Depende, ó. Vamos supor, já sou amigo do Miguel. Ele vai tentar pegar minha irmã agora. Não dá. Agora, se eu pego a irmã... Não, se o Miguel ficasse com a minha irmã e virasse meu amigo, tudo bem?